Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa correção da atividade da última aula, correção referente ao dia 22 do 6, então muita atenção, página 40. Vamos tentar entender alguns elementos importantes desse capítulo. Já na terceira questão, vem perguntando a respeito das rochas, então nós temos três tipos de rochas e alguns elementos relacionados à origem dessas rochas e os exemplos de rochas. Então se a gente analisar o contexto correto, a gente vai levar em consideração o terceiro item, que vem falando das rochas magmáticas, que no caso é uma rocha que sofre variações de temperatura e pressão e transforma em outro tipo de rocha e o exemplo disso é o mármore. E nós temos o número 2, rocha ígnea, item 4, origina-se do resfriamento e solidificação do magma, ok? Exemplo, basalto. E o terceiro item, rochas sedimentares, daqui tem 3, que são formadas pela decomposição e compactação de sedimentos e exemplo, barvito, tá bom? Então nós temos aí essas descrições e exemplos relacionados às rochas, tá bom? Temos um texto na quarta questão, tá bom? Não vou ler o texto aqui com vocês, mas vale a pena a gente tentar entender a respeito dos elementos relacionados das formas de relevo presente no Brasil. aí eu vim pedindo para vocês, fazendo uma pesquisa no caderno, sobre colinas e chapadões, né? Colinas são áreas com poucas elevações e apresentam ali um declive um pouco inclinado. Já os chapadões são áreas elevadas com a sua elevação sendo plana e tendo ali formações verticais na sua composição, tá bom? Então, essa aí nós temos chapa 2, é chapada, ou seja, é uma área elevada, extensa, e no alto dessa área elevada é plano, ok? Vamos lá, terceira questão, para a gente poder finalizar essa página 40. Cite exemplos de formas de relevo que podemos encontrar sobre oceanos, depois descreva o que você achou mais interessante. Então, no fundo do oceano também nós temos diferenças de relevo. Então, nós temos ali plataforma continental, talude continental, sopé continental, região abissal, ilhas oceânicas, forças submarinas e cordilheiras oceânicas, tá? Então, no fundo do oceano nós temos essas diferenças também relacionadas às formas de relevo. Ou seja, são elementos que acabam provocando mudanças também no fundo do oceano. Então, aqui nós temos mais ou menos uma imagem que representa isso. Então, aqui nós temos o continente, você pode perceber que está aqui o oceano, e no fundo do oceano nós temos várias elevações, umas mais altas do que as outras, que representam justamente essas formas de relevo no fundo do mar, tá bom? E, por exemplo disso, as ilhas, tá vendo? Que são áreas elevadas cuja superfície está imersa, tá bom? Ou não está submersa, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu finalizo aqui a correção da atividade. Ainda, daqui a pouquinho, eu tenho um vídeo do conteúdo de hoje, tá bom? Um grande abraço para todos. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.